Hoje vai ser um vídeo bem legal, eu vou mostrar pra vocês um pouco do consumo, né? A gente vai fazer um teste de consumo aqui na nossa Montana LT com câmbio manual que está chipada, ou melhor, que está com o Pig Deck da Torque One. Vocês lembram quando eu fui buscar ela lá em São Paulo, o pessoal instalou lá em Campinas pra gente, o pessoal parceiro aí da Torque One, e eu vou mostrar pra vocês a diferença de desempenho no dinamômetro. A gente passou ela, eu passei ela no dinamômetro e agora a gente vai fazer um teste de performance na estrada, né? De consumo na estrada, que eu virava pra mostrar pra vocês. Agora ela aqui, coitada, tá só no cheiro do combustível. Eu limpei o tanque de gasolina dela, isso nem é bom pra bomba de combustível, mas é porque eu queria fazer um teste com álcool, que é o combustível, deixa ela mais forte, né? E bebe mais pra gente ver se tem alguma alteração na estrada. E, assim, a alteração de desempenho é gritante, mas vamos ver se tem consumo na estrada. Esse carro aqui na estrada, dá mais ou menos, né? Pisando de boa, uns 10, 11, no máximo. Mas não chega nisso tudo, não. Depende muito do seu pé. Agora, na gasolina, eu já fiz 14, 15 nela. Meu pai, que tem uma automática, faz é isso, 13, 14 também. Por incrível que pareça, a gente não sentiu muita diferença. A do meu pai é uma Premier e a minha é a LT mais básica. Só que, assim, a LT anda muito mais por causa do câmbio. A minha chipada, então, nossa, nem compara. Abri carreta na frente, mas vamos encher um tanque aqui agora e vê. Inclusive, olha só, zerado o tanque. Vamos ver quanto que vai entrar. Opa, lá, ele de gasolina, não, né? De álcool no tanque da montanosa. Olha lá, tanque cheio. De tanque sempre cheio, coração vazio. Agora eu vou zerar aqui, ó, o odômetro 1 e a gente vai pegar a estradinha agora. Vamos rodar aí, ó, mais ou menos 100 quilômetros. É uma estrada indo pra Ouro Preto, uma cidade aqui do interior de Minas, pertinho de Belo Horizonte. É uma estrada com muita curva, muita serra. Meu Golf GTI custa dar 10 na pódio lá. Uma vez eu fiz 12, mas eu tava muito pé de moça. Eu tava, não, muito devagarinho, muito de boa. Vamos ver, então, como que vai ser agora com a montaninha. Ah, e outra coisa. Deixa eu encostar aqui pra mostrar pra vocês. A vantagem do Pigback é que você pode alterar o mapa. Então, você clica aqui nele, ó, Pigback Torque 1. E eu deixei no mapa mais agressivo, no mapa 6, beleza? Vamos ver. E o Gaspedra eu vou colocar no mapa 2, ou no mapa 3 de viagem. Pronto. O que é o Gaspedra? É pra tirar o delay do acelerador. Tá vendo? Esse aqui é o Pigback. Eu tirei ele dali só pra mostrar pra vocês. Tá vendo aquela luzinha verde ali? Tá com o mapa desligado. Eu vou colocar mapa 1, mapa 2, mapa 3. Mudou de cor, tá vendo? Mapa 4, vermelho mais agressivo. Mapa 5, mapa 6, vermelho mais forte. Tá vendo? Esse carro que é manual não tem tanto delay assim. A do meu pai, que é automática. Poxa, o delay é grande. Aí, às vezes, demora a reduzir. Em outra passagem, você já tem que acostumar a pisar fundo mesmo. Pisar até o porão, né? Mas vamos ver o resultado. Então, explica pra gente o que é o Pigback e como que funciona isso. Então, pessoal, por que isso aqui não é um remato? Remato a gente faz, a gente pega a central do carro e muda os parâmetros na própria central. Só que pra esse carro, né, pra Montana, Tracker, Chevrolet, Onix, né, esses carros novos da GM, eles ainda não têm acesso à central. É uma central nova que o pessoal ainda não conseguiu desbloquear os parâmetros dela. Então, a gente usa o Pigback. O que o Pigback faz? Ele liga ali na frente do motor, né, no sensor de pressão da turbina, no sensor de mapa do motor. E ele engana a central. Então, vamos supor, a central tá mandando a turbina, sei lá, mandar 1kg de pressão. Ele vira e fala assim, o central, não, você não vai mandar 1kg não, você vai mandar 1,2kg. Vai mandar mais pressão. Só que a gente não consegue trabalhar com números certinhos. Então, é mais um porcentagem. Então, o que ele faz? Ele manda a central, em vez de ele mandar 100% de pressão de turbina, ele vai mandar 120%, 130%. Qual a vantagem do Pigback? A vantagem do Pigback é que você não altera a programação original do seu carro. Então, você não perde, entre muitas aspas, a garantia. Calma que eu vou falar sobre isso. Calma, não precisa já comentar aí. E é plug and play, tipo assim, se você for vender o carro, você pode vender o Pigback. Ou igual, esse meu Pigback era do polo que eu tinha. Eu mandei lá pro pessoal da Torque One, eles atualizaram, trocaram os chicotes. A caixinha é a mesma, eles só mudaram o código que ela roda. E eu tô agora com a Montana, usando o Pigback. Vamos falar de garantia. Essa Montaninha, quando eu peguei ela, eu fiz a primeira revisão aqui em Belo Horizonte. E ela foi com o Pigback instalado. Conversei com o cara lá, e ele passou um scanner e não mostrou nenhuma alteração no código. Nenhuma alteração de código de erro, nada de leitura do motor ou algo do tipo. Ou seja, se ele não abriu o capô e não vê o chip instalado lá, a fábrica não sabe que... Nossa, ela puxa bem, velho. Ó, muda da água para o vinho, gente. É outro carro, outro carro. Depois eu vou falar sobre desempenho. Eu comentei, a gente passou ela no Dinamo. Tudo isso depende do relacionamento que você tem com a concessionária, tá? E é um mapa bem conservador. Ele aumenta, assim, a potência, mas ele é bem conservador. Vou pegar uma estradinha, então, e a gente conversa de novo. Eu esqueci hoje a ventosa. Poxa, ia ser legal colocar no vidro pra gravar umas imagens. O bom do carro com o Pigback é esse aqui. Eu tô de quarta, galera. 60 por hora, eu nem vou reduzir, cara. Aqui, ó, ó, dei pé fundo. Ó como que o carro responde, ó. Ele fica muito mais esperto. Eu só não fui mais que tenha a saveirinha aqui na frente. Ele fica muito, muito mais esperto. Fica assim, pra ultrapassar, pra viajar, cara, é outro nível. Eu viajei com os meus amigos pra praia, pra casar um brother nosso. Quatro pessoas indo no carro, lotado de mala, pesado pra caramba. E cortava, assim, galera de boa. O que eu sinto falta nesse carro é mais torque. Cavalo, ele ficou com muitos. Eu vou mostrar pra vocês o resultado do dinamômetro depois. Ele tá bem legal de cavalo. Só que não tem tanto torque, não tem tanta força na perna. Porque é um motor três cilindros. O curso da biela é pequeno, né? Então, isso eu sinto falta. Se ele fosse quatro cilindros, ia ser... Ou se fosse um motor três cilindros, tipo da Vox, que dá um resultado de torque legal. Meu polinho três cilindros, quando eu tinha, 1.0 TSI, tinha 25, 26 de torque. Ficava bem legal, ficava bem legal mesmo. E eu tô ouvindo aqui, olha, um super tramp. Don't leave me now, o sozinho bom, viu, cara? Olha lá, eu tô de quarta, cara. Tô de quarta, eu piso. O carro vai, olha lá, ó. Olha isso. Nossa, fica muito, muito melhor pra dirigir. Sério, todo mundo que eu vi que instalou um piggyback da Torque One na montaninha. Eu tô querendo arrumar um pro meu pai, cara. O meu pai já acha que a 1.2 dele automática anda legal. Quando ele pegar com o piggyback, nossa, ele andou na minha, achou que tá andando demais. Você falou que tá ótimo. Eu quero ver se eu arrumo, vou conversar com o pessoal da Torque One pra arrumar uma pro meu pai. Ele vai gostar demais do desempenho. Bom, coloquei uma quintinha aqui agora. Ele tá até pedindo uma cesta ali, só que eu não vou colocar na cesta. Vou mostrar pra vocês como o carro fica com fôlego bem legal de alta. Ele tem pé fundo. Pessoal, de quinta, olha a força que o carro tá, cara. Olha isso. De quinta, meus amigos, eu só vou frear porque tem um ASX aqui na frente, que começou a dar seta agora. Bom, aqui, ó. De quinta de novo, ó. Tá pedindo uma cestinha lá, que esse carro tem cesta. Tamo subindo aqui o morro, né? Uma pequena subidinha. 140 que bateu ali, cara. O carro fica com muito fôlego. Nossa! É outro carro. Outro carro. Se você tem uma Montana, 1.2 turbo e fala, poxa, eu queria um pouquinho mais. Ainda mais se você saiu de uma Toro, né? Que querendo ou não, a Toro 1.3, ela anda bem mais. Essa daqui agora tá andando que nem uma Toro, num mapa mais forte, né? A Toro anda mais, tem mais torque. Agora, com o Big Mac, cara, nossa, fica legal demais. Aí, ó. De quinta, o carro tem fôlego de boa pra subir. É. Olha, primeira vez que eu vejo um Renault Cardiano na rua. Falei. É que ele é tão feio, não? Aí, ó. 90 por hora, de quinta, dando pé. E vai subir de boa. Não precisa colocar quarta, não precisa nada. O carro fica muito forte, cara. Muito forte. Aí, agora eu tô vindo um 99 vidas. Subindo aqui o morro, ó. De sexta, ó. Dei pé. Claro que o consumo instantâneo, pessoal, vai diminuir. Que eu tô pisando, mas, cara, o carro de sexta, que é uma marcha só pra manter consumo de estrada, manter velocidade, tem fôlego, cara. E você escuta a turbina dele puxando, cara, é bem legal. É bem legal. Vou chegar, então, que eu vou mostrar o consumo pra vocês. E olha aí, mapa 6 do Torque One, 10.2 km por litro. Acabamos de chegar, depois de 97 km por litro. Chegamos aqui, vocês viram, pessoal? No mapa 6, o carro veio bem, bem de boa. Claro, né? Se você pisar mais, ele vai beber mais. Porque tem aquela regra universal da vida que é o seguinte. Cavalo que anda, cavalo que bebe. Se você pisou, ele vai beber. Aí, ó. Chegamos aqui, montaninha. Boa. Então, vocês viram, galera. O pickback na montana, o consumo não alterou nada. Claro que você não pode pisar. E agora eu vou falar o resultado pra vocês do dinamômetro, né? Eu fui lá na Rocket Performance, em BH. A gente amarrou a montaninha e passamos ela no dinamômetro. Ela veio 144 cavalos. Na verdade, 140, 144 cavalos de roda. E deu 22, às vezes 23 kg de torque. Isso abastecido no álcool. Original, esse carro tem 19 kg de torque. E 120, 118 cavalos. Então, tivemos aí mais de 20 cavalos de ganho, né? E o 4 kg de torque. Aquilo que eu falei, esse motor não ganha muito de torque mesmo, tá? Às vezes, quem sabe, né? Abrindo uma programação e a gente conseguindo remapear a central, a gente pode conseguir mais. Só que, assim, na minha opinião, gente, tá muito bom. O carro na estrada fica maravilhoso de andar. Muito seguro pra ultrapassar. E, vocês viram, não aumenta o consumo, né? E é isso. Agora, estamos aqui curtindo. Tomando a cervejinha aqui. Ela tá no suco. Já vou deixar aqui, ó. Põe ela. E pronto. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.